Olá, como vai? No vídeo anterior aqui do canal, eu te mostrei um truque supimpa para criar superkits de aplogrupo usando o cromossomo Y extraído de arquivos de pessoas diferentes, mas que pertencem à mesma linhagem patrilinear. É bacana demais! E se você ainda não tiver assistido, recomendo muito, até porque também vai ajudar a entender este aqui. Afinal, neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para criar um superkits para avaliação do aplogrupo mitocondrial, ou seja, da sua linhagem matrilinear, com pessoas diferentes também. Você vai notar que a lógica é muito parecida com a do aplogrupo patrilinear, mas com algumas peculiaridades na herança da mitocôndria, nos arquivos de dados brutos e num dos passos da geração do superkits. Antes da gente prosseguir, se você ainda não sabe bem o que é um aplogrupo e como ocorre a herança genética do cromossomo mitocondrial, pause este vídeo e assista aos outros desta playlist de aplogrupos aqui. Olha! E se você ainda não sabe o que é ou como gerar um superkit, não sabe fazer conversões de arquivos de DNA corretamente, ou não sabe extrair um cromossomo específico de um arquivo de DNA, assista também a esta outra playlist sobre os arquivos de dados brutos. Porque você vai precisar destes conhecimentos para entender os próximos passos e não errar na hora de escolher os arquivos. Uma vez que você tenha cumprido estes pré-requisitos, provavelmente a pergunta que vem à mente é para que serve um superkit de aplogrupo mitocondrial? E a resposta é simples. O superkit é um arquivo mais completo, que vai ter mais informações da sua mitocôndria, de modo que a análise vai ser feita com mais precisão e o resultado vai ser mais confiável, com chances até de você obter uma subclade mais específica da sua linhagem matrilinear. O que te permite compreender melhor os caminhos que suas ancestrais dessa linhagem percorreram e de que região do globo é mais provável que essas ancestrais tenham vindo. E também ajuda a filtrar seus matches de DNA para traçar hipóteses melhores de parentesco. Bacana demais, né? Lembrando que, assim como o superkit do aplogrupo Y, este do aplogrupo mitocondrial também pode ser feito usando arquivos de pessoas diferentes, mas com uma ressalva importante. O superkit é a fusão de dois ou mais kits com o mesmo DNA. Se essa fusão for só do DNA do cromossomo mitocondrial, então esse DNA pode ser o mesmo, ainda que os arquivos sejam de pessoas diferentes. Desde que você respeite a regra, essas pessoas precisam ter o mesmíssimo cromossomo mitocondrial. Isto é, elas têm que, um, ter um parentesco muito próximo, e dois, pertencer exatamente à mesma linhagem matrilinear. Pertencer à mesma linhagem matrilinear é descender matrilinearmente das mesmas pessoas, o que significa ter a mesmíssima mitocôndria. Veja bem, nós não estamos falando do cromossomo X, ok? Mas sim do cromossomo mitocondrial mesmo, que é diferente e é sempre passado da mãe para todos os filhos, mulheres ou homens. Os homens, portanto, recebem as mitocôndrias de suas mães, mas não repassam para os filhos ou filhas. A herança do DNA mitocondrial é, portanto, sempre materna, mas não só materna, matrilinear. Vem da mãe, da mãe, da mãe, da mãe e assim por diante. Compreendido? Pois bem, então na sua família, quem tem o seu mesmíssimo apelogrupo matrilinear? A mesmíssima mitocôndria. Sua mãe e todos os filhos dela, seus irmãos. A mãe dela e todos os filhos, os irmãos da sua mãe, mesmo se forem homens. Seus primos e primas, filhos de irmãs, mulheres da sua mãe. E assim por diante. Ficou bem claro? Se não, assista a este trecho novamente e aos vídeos anteriores, caso ainda não tenha assistido. Porque é fundamental você ter essa compreensão cristalina na cabeça para não cometer erro na hora de escolher os arquivos que vão compor esse superkit. Ok? Pois como falamos, o superkit de apelogrupo matrilinear só é possível se você unir as informações do cromossomo mitocondrial de parentes próximos que tenham a mesmíssima mitocôndria. Qualquer engano nesse processo vai resultar em análises errôneas também. Por isso eu fiz questão de explicar isso bem detalhadamente, para evitar erros. Ok. Então, considerando que você compreendeu tudo muito bem, vamos seguir para o passo a passo, finalmente. O primeiro passo para a criação do superkit de apelogrupo é reunir numa pasta do seu computador os arquivos que tenham o mesmíssimo cromossomo mitocondrial que você pretende mesclar. Você já sabe que esses arquivos podem ser de pessoas diferentes, mas você também pode e deve usar mais arquivos da mesma pessoa caso tenha. E caso esses arquivos contenham dados da mitocôndria, é claro. Arquivos autossômicos da MyHeritage ou da FTDNA não fornecem dados da mitocôndria, então não servem para esse superkit. Mas os arquivos de todas as outras empresas contêm esses dados, mesmo que essas empresas não tenham te informado isso nos seus resultados, como é o caso da Ancestry e da MeuDNA. Se você usar arquivos de empresas diferentes para esse superkit, o resultado será melhor, já que a mescla significa combinar conjuntos diferentes de SNPs, além de preencher no calls. Pois muito bem. Sabendo de tudo isso e selecionando cuidadosamente os arquivos, você completou então o primeiro passo, que é ter numa mesma pasta todos os arquivos que contêm o cromossomo mitocondrial a ser mesclado. Parabéns! Diferentemente do que fizemos para a criação do superkit do cromossomo Y, para este aqui do cromossomo mitocondrial, a gente vai precisar fazer uma conversão de arquivo, porque a ferramenta James Leak MT-Hap exige o formato 23ME. Se você já tiver arquivo original da 23ME, esse você não vai precisar converter, pois ele já está no formato correto. Então, de arquivo original da 23ME, a gente vai extrair a mitocondria, como eu demonstrei nesse vídeo aqui, olha. Só que nesse vídeo, a demonstração foi para o arquivo da Genera. Então, para o arquivo da 23ME, você vai pular a etapa da conversão e seguir direto para a extração do cromossomo mitocondrial mesmo, ok? Senão você perderia informações do arquivo. Agora, para os arquivos que não forem originais da 23ME, nós vamos fazer uma conversão. Só que para a criação do superkit, vai ser uma conversão diferente, desenvolvida por mim, especialmente para isso. E é aqui que está o pulo do gato. Nós não vamos converter nem para o formato 23ME genérico e nem para o formato 23ME v5. Nós vamos converter usando o meu template especial DNADAM mitocondrial, que eu demonstrei nesse vídeo aqui, olha. Quando você faz a conversão usando esse meu template, a mitocôndria vai ser extraída automaticamente, preservando o máximo de SNPs compatíveis e também já no formato compatível com a ferramenta James Lake. Esse passo é fundamental para a gente não capar o superkit, ok? Ótimo! Então, feito isso, você agora tem dois ou mais arquivos que contém apenas o cromossomo mitocondrial da linhagem escolhida para esse superkit. Chegou a hora de fundir esses arquivos num só, ou seja, criar de fato o superkit mitocondrial. Como você já assistiu aos outros vídeos sobre o tema, você já sabe que isso é feito nesta aba do DNA Kit Studio, aba Merge. E sabe também que aqui a ordem dos arquivos interfere no resultado. Então, se algum dos seus arquivos originais for da 23ME, coloque ele no topo da lista. Não o arquivo original completo, mas apenas a mitocôndria que você extraiu dele, ok? Para os demais arquivos, você pode escolher a ordem que preferir. Lembre-se de escolher o nome do superkit e a pasta onde ele será salvo, antes de clicar no botão Merge, para concluir o processo. E pronto! Feita a fusão dos arquivos, você criou com sucesso o seu superkit de aplogrupo mitocondrial com o cromossomo unificado dessa linhagem da família. Deixa eu te mostrar como ficou o meu aqui na aba Raw Analyzer do DNA Kit Studio. Veja, essa aqui é a comparação do superkit da mitocôndria de 7 pessoas da minha linhagem mitocondrial com o meu melhor kit individual para isso, que é o meu original da 23ME. Olha, o superkit tem uma coleção de 5.570 snips, enquanto o original da 23ME tem 4.145. São 1.425 snips a mais, ou seja, uma coleção mais de 30% maior. Além disso, considerando os snips comuns, o superkit só tem 77 no-calls contra 144 do original da 23ME. Quase metade. Isso confirma que o superkit tem uma boa quantidade de informações a mais e, portanto, vai gerar resultados mais confiáveis com chances de obter uma subclad mais específica. Então, ele é o melhor arquivo que eu tenho para avaliação do aplogrupo matrilinear dessa linhagem. Quanto mais marcadores forem identificados na ferramenta James Leak, especificamente nas cores verde e azul, mais confiável terá sido a análise. Eu já demonstrei aqui no canal como usar corretamente a ferramenta James Leak MT-Rap e interpretar os resultados. Assista para explorar todo o potencial do seu novo superkit. Então, resumindo, se você tiver como criar um superkit de aplogrupo, ele será o melhor arquivo que você poderá usar para suas análises de aplogrupo e vai gerar resultados mais confiáveis com chances até de identificar subclades mais precisas. Bacana demais, né? Então, que tal experimentar? Se surgir alguma dúvida, você sempre pode assistir novamente trechos dos vídeos do canal e também pode deixar perguntas aqui nos comentários, claro, que eu respondo com prazer. Boa sorte na criação do seu superkit de aplogrupo mitocondrial. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com todo mundo que também merece aprender esse truque e aproveite para assistir a mais vídeos do canal. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço! 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 Abraço!